É isso mesmo, viu? E uma mulher de 34 anos acabou sendo esfaqueada pelo menos 81 vezes pelo namorado na madrugada de domingo após confirmar que o traiu. O crime foi registrado em João Pinheiro, na região noroeste de Minas. De acordo com a ocorrência, Paula Marques e Marcos Vinícius, de 24 anos, estavam juntos há dois meses e tudo aconteceu durante uma discussão por ciúmes. A briga aconteceu quando eles chegaram em casa, depois de uma festa. Durante a discussão, ele questionou se a mulher o tinha traído. Ela confirmou a traição e o homem pegou então uma faca e golpeou a vítima com diversas vezes, no peito e no pescoço. Familiares contaram à polícia militar que a mãe de Paula viu todo o crime. Quando os militares chegaram à casa, Marques tinha fugido. A faca utilizada no crime estava na pia da cozinha e a vítima estava caída no chão. O homem foi preso na casa da mãe dele, escondido, sabe aonde? Debaixo da cama. A gente volta aí no estúdio com você, com mais um crime violento contra mulheres.